Boa noite a todos, sobre proteção de Deus, em nome do povo deste município, iniciaremos nossos trabalhos. Boa noite, nobres verdins, ao público aqui presente, no qual cumprimento o meu amigo Haroldinho, no HP2, Haroldo Apagandas, uma honra receber o senhor aqui nessa casa. Boa noite, em especial, também aos ouvintes da Liderança FM, no qual estejam os cumprimentos ao tarde, no GUT, aqui na Câmara Municipal, Luciano Renner, lá nos estúdios, ajudando com a transmissão dessa reunião, e também a todos que nos acompanham através do site da Câmara Municipal de Havaia Tempo Cordial. Boa noite a todos. Faça esse momento a palavra para a secretária, porque faça, então, a letra da ata. Boa noite, secretária, para a senhora a palavra. Boa noite. Ata da 29ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 34ª Legislatura da Câmara Municipal de Havaia Tempo, realizada às 20 horas do dia 30 de novembro de 2020, no Salão 9 da Câmara Municipal. Os vereadores previamente convocados compareceram Giovanni Aparecido Soares, presidente, Antônio Cássio Atales da França, Fernando Henrique Maranjo, Geraldo Clodoal da Cunho Soares, Juvencina Maria Rosa Pereira, Salmo José de Almeida, André José Ribeiro, Vicente Ferreira, Mania e Fim. Não compareceram o vereador Célia Arruda, sendo sua falta justificada. A ata anterior foi aprovada após a leitura e discussão por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente passou a leitura de correspondentes. Indicações ao senhor prefeito de autoria dos vereadores Antônio Casa Párez da França, Juvencina Maria Rosa Pereira e Vicente Ferreira, Mania e Fim. Ofícios 83 e 84, expedidos pelo vereador Vandélio ao deputado federal Marcelo Arro e deputado estadual José Guilherme. Ofícios 86, expedidos pelo vereador Vicente Ferreira, Mania e Fim ao deputado estadual Fábio Avelar. Ofícios 170, expedidos pelo deputado estadual professor Wendel Linsqueta ao vereador Vandélio Zé Ribeiro. Apresentação de proposições de leis. Trajeto de resolução 011, julga as contas da Prefeitura Municipal de Avaete, exercício financeiro de 2018, de autoria de membros da mesa diretor. Logo após o senhor presidente, passou aos vereadores e inscritos um pequeno expediente. O vereador Geraldo Cabral disse que recebeu uma denúncia de que um funcionário público municipal estaria recebendo seu salário normalmente, todo mês, e não exercer a sua função. Ou seja, recebendo sem trabalhar. O vereador disse também que se dirigiu até o local de trabalho do mesmo e então foi encontrado. Por este motivo, foi se tratar de uma denúncia e para não cometer nenhuma injustiça, nem engano, tem como dever averiguar os fatos. Desta forma, apresenta-se o presidente em entendimento de sua autoria, solicitando que a Câmara, após o fim do plenário, o oficínio e o executivo solicitando informações sobre o funcionário em questão. Qual o local de trabalho do servidor, qual a função exercendo por ele, onde o servidor bate seu cartão de ponto registrando sua chegada e saída do trabalho. O vereador Geraldo Cabral mencionou que mesmo sabendo que seu requerimento foi apresentado fora do prazo, solicitou que o mesmo seja inserido na hora do dia desta reunião, se o plenário quer assim concordar. Seu presidente consultou o plenário sobre a votação do requerimento nesta reunião. Vereador de Vecina Maria Rosa Pereira e Vicente Ferreira da Mania FIM. Salmo José de Almeida manifestaram dizendo que não concordo que o requerimento seja apreciado nesta reunião. E os dispositivos do regimento interno devem ser respeitados, principalmente por se tratar de um assunto sério envolvendo o trabalho do servidor público. Disseram também que não estão contra, mas que as proposições para serem inseridas na hora do dia devem ser protocoladas na secretaria até 24 horas antes do início da reunião. Portanto, este prazo deve ser respeitado. O senhor presidente disse que, diante do posicionamento de três vereadores contrários, já é suficiente para que o requerimento não seja elevado à apreciação. Dando continuidade à reunião, o senhor presidente passou o plano expediente. Geraldo Clodoato manifestou novamente sua denúncia, dizendo que respeita a opinião dos colegas, mas, pois se tratar de uma denúncia grave, deveria ter acatado seu pedido, até porque em outras oportunidades, outros requerimentos já foram recebidos fora do prazo. Não está custando ninguém, mas apenas cumprindo seu papel de fiscalizar e averiguar a veracidade de uma denúncia recebida. O vereador Fernando disse que concordo com o vereador Geraldo Clodoato e que o regimento que tem a nesta casa é muito falho, principalmente com as últimas alterações. De Vecina e Vicente Ferreira da Mania, que novamente manifestaram, dizendo que não são contra a fiscalização da denúncia e, muito menos, irão impedir o vereador de exercer seu direito de fiscalizar. Que inclusive irão continuar aquilo no próximo ano e irão verificar essa situação, mas tudo dentro dos prazos regimentais, sem atropelar as normas legais. Geraldo Clodoato novamente falou sobre seu requerimento. O vereador Vicente Ferreira da Mania e Fio comentou-se como é importante continuar e lutando pela criação da casa de apoio a pacientes que fazem tratamento de saúde como possível, inclusive pelo menos o vereador Giovanni Soares, por levantar este assunto e defender essa questão. O gerardo Clodoato novamente manifestou sobre o fim de sua autoria ao executivo, solicitando a relação dos pacientes que utilizam o TN imóvel nas vidas de luz sem resposta até o momento. Giovanni Soares informou que os outros semáforos serão instalados em mais três pontos de estratégia de nossa cidade até o dia 15 de dezembro. Ainda comentou que a questão da inseribilidade dos agentes de saúde municipais, será objeto de um pedido seu ao prefeito eleito. Não haver mais nada a tratar, senhor presidente, como o autor dos vereadores para reuniões extraordinárias dia 7 de dezembro às 19h para a sessão de julgamento nas contas da Prefeitura Municipal de 18h de 2018. Não haver mais nada a tratar, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Geraldo Clodoato, também seja claro assessorado pelo Instituto Estrativo da Câmara, haverá presentear e ser provável ser assinado por mim pelos vereadores presentes. Em discussão, a ata. Em votação, a ata. O vereador de acordo permanece com o Estado. Ata aprovado. Novamente, volta a palavra da secretária para refazer a letra de correspondências, ofícios, indicações, convites e requerimentos. Ofício 104 de 2020. Dependente do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, compareça em luz, presidente de Vossa Excelência, para comunicar que tomei conhecimento de veiculação nesta augusta caso de lei na reunião passada, sobre a atuação do servidor até José da Costa. Notei que o Edil, de forma açoitada e sem base argumentativa, levantou grave acusação sobre o servidor em questão, inclusive acusando mesmo de não exercer suas funções e de receber sem efetivamente trabalhar. É evidentemente que a fiscalização inerente à atividade parlamentar, contudo, a fiscalização deve ser feita de forma responsável, principalmente quando as afirmações e estados informatórios podem afetar a integridade e honra das pessoas. No caso em apreço, o servidor em comenta exerce e sempre exerceu suas funções de coordenador da horta comunitária, inclusive em contos de bem-cuidado florescente. Assim, precisando esclarecer a situação, encaminhe o expediente emitido pela Secretaria de Associação Social e anexo fotográfico do local onde a plantação é bem-cuidada. Ressalto que talvez o Edil que anunciou a notícia inerente que não saiba o local de funcionamento da horta. Caso proceda a situação, colocaremos servidores que possam acompanhá-lo no local, preciosamente armando o grego firme, prefeito municipal. Oficio 75 de 2020 Resposta Fase, Gabinete do Prefeito Senhor Vereador Antônio Cássia Tareza França Reportando-me ao Oficio 240 Indicando de Vossa Excelência Indicando a doação de uma área de 223,93 metros quadrados parte integrante do imóvel onde funcionava a antiga casinha ao servidor Sebastião Balduino da Silva Informamos a Vossa Excelência Esse atentado ao devido merecimento do cidadão a ser beneficiado e o espírito altruísta da indicação O artigo 73, inciso 8º, parágrafo 10 da Lei nº 9.504, de 1996, estabelece normas para eleição, vedando a doação, vedando a doação contendida nos seguintes tempos A artigo 73, são proibidas aos agentes públicos servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos e os pleitos eleitorais Parágrafo 6º, inciso 8º, parágrafo 10 O ano inicializar a eleição, dito proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública Exceto nos casos de calamidade pública, estágio de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária nos exigências anteriores Casas em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa Atenciosamente Armando Grego Filho, Prefeito Municipal e Valdo Ferreira da Cruz Culturar do Municipal Oficio 84 de 2020, Excelentíssimo Senhor Armando Grego Filho, Prefeito Municipal Solicitação fácil, Prefeito, venha até Vossa Excelência a solicitar que o veículo Que o município irá adquirir para a saúde, com recursos financeiros, já acreditados em conta Coriúntios de emenda parlamentar do Deputado Estadual, Dom Brasdeno, a pedido desde o vereador do documento anércio Seja utilizado para transportar pacientes que fazem tratamento de fisioterapia até a Policlínica Municipal Muitos pacientes não possuem veículos particulares e se encontram fisicamente debilitados Sem condições de se locomover até o local de tratamento Atenciosamente Giovanni Aparecido Soares, Presidente Oficio 87 de 2020, Cabinete da Vereadora Excelentíssimo Senhor Gustavo Mito, Deputado Federal Senhor Deputado, com meus cojais cumprimentos e com do presente para solicitar a Vossa Excelência A viabilização de recursos financeiros para o nosso município Através de emenda parlamentar especificamente para a aquisição de 10 câmeras Olho vivo de monitoramento em 34 horas para serem instaladas em pontos estratégicos de nossa cidade As câmeras auxiliam a monitorar o trânsito municipal Além de assegurar maior segurança e tranquilidade aos municípios Contribuindo efetivamente para a diminuição da quantidade de ocorrências policiais, curtos roubos, etc Ainda caracteriza-se uma poderosa ferramenta de apoio ao trabalho da polícia e da justiça no combate à comunidade Na certeza que a Vossa Excelência me interessa vós para atender o nosso pedido Agradecemos antecipadamente, atenciosamente o Messina Maria Rosa Pereira, Vereadora Neste mesmo sentido, também foram encaminhados os ofícios ao Deputado Federal Elismar Prado E ao Deputado Estadual Professor Irineu Inácio da Silva Oficio 902-320, Cabinete da Vereadora Excelentíssimo Senhor Reginaldo López, Deputado Federal Senhor Deputado, cumprimentando cordialmente, bem até Vossa Excelência Solicitar a viabilização de emenda parlamentar em favor do município de Baeté Para fins específicos de aquisição de um tomógrafo para a Policlínica Municipal, Berri, da Acuna e Pereira O fluxo de atendimento da Policlínica de Baeté alcança vários municípios vizinhos Como Paineiras, Sede, Quartel, Machin Campos, Dove, Pequinhas E infelizmente os exames de tomografia ainda não são disponibilizados por falta de equipamento Portanto, o tomógrafo da Policlínica será de grande valia para a população de Baeté e região Atenciosamente, Vecina Maria Rosa Pereira, vereadora O ofício também, nesse sentido, foi encaminhado ao Deputado Federal, Coelho Contrato Passaremos então para a apresentação de proposições de leis Novamente com a palavra secretária Cris Brito Projeto de Lei Complementar 004 de 2020 Disposta pela criação de partes e encargos na estrutura administrativa do município de Baeté Art. 1º. Esta lei complementar tem como objetivo a criação de vagas em cargo na estrutura administrativa do município de Baeté 2º. Ficam acrescidas nos cargos do quadro permanente da administração já existentes As vagas recebidas culminadas Enfermeiro São oito vagas existentes Estão criando mais duas vagas Total de vagas Um total de dez vagas Esta lei complementar tem vigor na data de aplicação Revogando-se as expulsões em contrário Prefeitura Municipal 1º de dezembro de 2020 Projeto de Lei nº 38 de 2020 Projeto de Lei nº 38 de 2020 Disposta pela denominação de logradouro público e da outras providências Art. 1º. A área verde do loteamento São Francisco Passará a se denominar Osmar José de Souza Osmar Pedreiro Esta lei entregou na data de aplicação Revogando-se as expulsões em contrário Prefeitura Municipal 4 de dezembro de 2020 Osmar José de Souza Omar Pedreiro Osmar Pedreiro Natural de Abaeté Nação de Janeiro 1936 Filho de Antônio José de Souza E Ana Maria de Jesus Segundo filho de oito filhos Criado na fazenda dos melóis Na época em que pertencia ao Sr. Flávio Desde muito cedo Aprendeu a trabalhar junto com o Sr. Pai Naquela época as coisas eram muito difíceis Se estudou só até a quarta série Mesmo assim era de boa leitura E uma destreza em matemática que era impressionante Aos 24 anos casou-se No ano de 1960 com Maria Antônia de Souza Tiveram seis filhos Luiz Antônio, Vilmar, Rosana, Eliana, Beatriz e Ana Paula Criou sua família trabalhando como pedreiro E sua esposa como doméstica Essa profissão o serviu até se aposentar Tinha como roubar os pássaros Era fascinado por isso Saia de manhãzinha e para a mata Gravava o canto deles Para depois ficar ouvindo Todos os que eu conheciam Sabia do grande ser humano que era Calmo, sereno, honesto em suas obrigações Adorava o mantuco branquinho Na hora do almoço ou jantar E dormia no banco da barata Todo domingo de manhã Já esperando os filhos para o almoço Ligava o som Porque gostava de uma boa música Dançava, era sozinho, era com os netos Era uma alegria sem igual Ensinou a cada um dos filhos O respeito com as pessoas O valor das coisas adquiridas Com suor, o seu trabalho E aproveitar cada momento Como se fosse o último Projeto de lei 039 de 2020 Disposta por denominação De bairro do município da Ossipo Artigo 1º Passa a se denominar Bairro do professora Maria de Lourdes Greco As áreas inseridas dentro da seguinte linha penimérica Tendo o início do Ribeirão Marmelada Na captação de água da Copasa E segue em linha reta em direção A rua Luiz Arruda Rabeira Até encontrar a rua O coronel Antônio Alberto Santos Cruzando a mesma Até encontrar a rua Luiz Arruda Rabeira Daí segue pela mesma Até encontrar a margem direita Do corno dos cachorros Daí vira a direita E segue pela margem Direita cruzando a rua Luiz Gonçalo de Souza Seguindo a mesma Até encontrar a margem esquerda Do Ribeirão Marmelada Seguindo até encontrar A captação de água do Copasa Onde teve início O castaninho perimétrico Essa lente em vigor Na data de suplicação Revolta-se As posições encontradas Prefeitura Municipal 6 de dezembro de 2020 Os notiamentos São Francisco 1 e 2 E jardins Não se encontram inseridos Em nenhum bairro Do perímetro urbano Aproximando mais Do bairro Marmelada Todavia permanecem Sem identificação Causando inegáveis inconvenientes Junto aos concessionários De energia e água E dos Correios Fazendo assim Com a pretendida De nome na ação Uma justa homenagem A professora Maria de Luiz Greco Exemplo em lições de vida Natural de tiros Nasceu em 16 de dezembro De 1923 Professora Maria de Luiz Greco O Dona Maria de Luiz Do Monte Uma mestra na arte De viver Não morreu Foi para outra dimensão Aos 86 anos Partiu em paz Consciente de ter exercido Com competência Amor e carinho Sua missão Como criança Adolescente Mulher Esposa Mãe Abó Exavó Deixou saudades Em todos aqueles Que tiveram o privilégio Com ela conviver E com ela aprender A alegria de viver Particularmente Os três filhos Armandinho Antônio E Mirella As noras Zeneida E Regina Os quatro netos Henrique Netinho Maira E Fernanda A bisneta Livio E o bisneto João Vito E seu inesquecível Esposo Professor Doutor Armando Greco A professora Maria de Luiz Dizia que a felicidade Consiste em aproveitar As coisas boas E aceitar As que não são boas Sugerindo o ensinamento Que lhe foi passado Por seus pais Temperamento alegre Forte Uma inteligência Fulgurante Paz O amor Para as pessoas Pela humanidade Quantas pessoas Por ela Foram amparadas Nesta vida Linha Bairé Belo Horizonte Professora Trabalhou na escola Estadual Frederico Sacarias Trabalhou No Instituto Ariel Em Belo Horizonte Professora Do curso de enfermagem Da Cruz Vermelha Trabalhou No Hospital Santa Mônica Hoje Hospital Belo Horizonte Serviço de Assistência Deputador de Câncer Trabalhou no Hospital Bois Da Costa Antes do Hospital Do Câncer Antes de Inigir Sempre foi O espelho Firme da família No Instituto Dos bambus As cores Vivos A natureza As flores As plantas Águas Pássaros Pônios Cavalos E as minivacas As conversas Longas E animadas As amizades Sinceras As bandeiras Da paz E do amor Continuam levantadas Principalmente Em Baité Com os filhos Direitos A bandeira Do amor Ao próximo Essas são as razões Pelas quais Pobino Pela aprovação Do presente Projeto Atenciosamente Armando Greg Filho Prefeito Municipal Projeto 040 Dispõe Sobre denominação De Logradouro Público Da Ossia As ruas A, B E C Do loteamento Monte Verde Localizado No bairro Bela Vista Passa De se denominar Respectivamente A Rua A Passará Para a Rua Eloy Ramos Ferreira da Silva A Rua B Rua Dr. Ricardo Pereira de Souza E a Rua C Rua Dr. Armando Grego Essa lei Terminou Na da simplificação Revolta Se possam No contrário Prefeitura Municipal 4 de dezembro De 2020 Armando Grego Filho Prefeito Municipal Projeto Projeto Lei 41 Declarado de Utilidade Pública Municipal Associação dos Protetores dos Animais de Abaeté A Câmara Municipal de Abaeté Para seus representantes legais A prova Artigo 1º Fica declarado de Utilidade Pública Municipal Associação dos Protetores dos Animais de Abaeté Inscrita no CNPJ 1775-553-0023 Concede na Praça de Solino Kubitschek No bairro Simão da Acuim Município de Abaeté Devogados Se possam encontrar Essa letra Leve-murna Da sua publicação Câmara Municipal 7 de dezembro 2020 Giovana Paneci Soares Presidente Celestíssimo Senhor Giovana Paneci Soares Presidente da Câmara Municipal de Abaeté Bem por me deixe Inquirem a Vossa Excelência Que a Câmara Municipal Após o vídeo plenário Oficio executivo Solicitando informações Sobre o funcionário Adé José da Costa Sendo Qual o local de trabalho Servidor Qual a função Exercida por ele E onde o servidor Registre o seu ponto De chegada E saída do trabalho Atenciosamente Nesse tempo Eu peço conferimento 4 de dezembro de 2020 Geraldo Rodoaldo Da Acuim Soares Vereador Bom, nesse momento Então passaremos Os vereadores Escritos Do pequeno expediente Tendo o vereador Geraldo Rodoaldo Com a padeira Escrito Boa noite Vereador Está com a senhora a palavra Boa noite Senhor Presidente Boa noite Boa noite Colegas Colegas de trabalho Boa noite Funcionário Aqui desta casa Aos ouvintes Aos públicos presentes Que faltaria mais A prefeitura Leite A culpa nos comércio Eu acho A aglomeração Nós Mas assim Para a população De aglomeração A situação Do Covid-19 Nós estamos sabendo Deixo aqui Não colocarem Não colocarem o povo O interesse Talvez 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 nem Talvez nem Talvez nem pudessem Ser realizadas E com esse medo Essas eleições Não poderem ser realizadas Infelizmente As nossas autoridades Maiores Não cabe a nós Vereadores Meros vereadores Municipais Nós não temos poder A inibir isso Não tomaram providências Ou Tentaram tapar o sol Com a pedeira E deixaram correr Frouxo Nas coisas Do nosso Brasil Isso gera cantar Essa pedra Que depois das eleições O Covid-19 Viria com mais força No Brasil inteiro Depois das eleições É porque no período Das eleições Os boletins Não foram divulgados Isso não foi só Em Abaete No Brasil inteiro Essa é a realidade Infelizmente Eu não vou Que tapar o sol Com a peneira Não é porque Eu estou na política Que eu vou Concordar Com tudo isso Que aconteceu E ser mais Uma tapar o sol Com a peneira Eu sou muito realista Com as coisas Eu sou muito técnico E não político Então infelizmente Isso tem que ser dito Aqui nessa casa Então em sequência Passaremos para a segunda parte A hora do dia Coloco nesse momento Em discussão O requerimento De autoria Do vereador-geral Do alto Requerimento em discussão Na palavra novamente O autor do requerimento O vereador Papadeiro Senhor presidente Mais uma vez Obrigado Sobre o requerimento O requerimento Que eu pedi Essa casa Para apreciar Semana passada Eu entendo Que não era no prazo Mas pela denúncia Importante Eu não via O problema Eu acho Que nós Teria sim Ter abreviado Mais Mas enfim É um direito Dos colegas De trabalho A gente tem De respeitar O regimento Dessa casa Apesar Que algumas Coisas aqui Talvez Com todo respeito Mas não parte Do senhor O plenário O plenário É superando Lá uns tempos Assim Portanto Até vendia Na sua bicicletinha Trabalhava Na horta comunitária E não sei Se é o restante Que sobrava Ou o que era Que não levava Para as escolas Que não levava Para as creches Ele vendia Portanto Eu não vou incitar Aqui Mas na denúncia Eu vou citar Quem comprava Eu vou incitar tudo E eu não estou aqui Acusando ninguém Eu estou aqui Levantando uma denúncia Que eu fui abordado Várias vezes E cobrado Eu acho que é um direito Do vereador Sim E é o nosso dever Você entendeu? Então eu Quero deixar bem claro Eu não tenho nada Contra a família De sua adéria É um cara Que eu respeito Um senhor Mas chegou até a mim Eu tenho de opurar E jamais Vou deixar de fazer Poderia ser outro Qualquer Poderia ser um Da minha família Você entendeu? Eu não posso Deixar de cobrar E levar Ao conhecimento Ao Ministério Público Agora Quanto o gestor Fala que eu não conheço Eu conheço assim E eu fui lá assim Várias vezes E não encontrei Com todo respeito Não encontrei ele lá Assim Passando para a rua Da Baitezinho E vi ele Na sua chapa Mexendo com as suas Vaquinhas E tirando leitinho Isso aí Eu não estou falando Por quem falou não Eu estou falando Que eu estive no lugar E vi Né senhor presidente? Mas enfim Vamos ver Eu peço Os colegas de trabalho Que aprove Sim esse requerimento Até para me levar O conhecimento Ao Ministério Público Que vou levar Jamais vou deixar De levar Vou levar Os testemunhos Que foi Gente Colega de trabalho Foi gente Que trabalha Junto com Colega de trabalho Junto não Né? Que trabalhou lá Que me deu Que trouxe A situação Falou também Bom Eu vou incitar tudo Não vou incitar agora Até para não atrapalhar Agora Fala que eu não conheço Senhor presidente Então tá bom Depois eu volto Falar sobre o ofício Também Tá só isso mesmo Obrigado pela compreensão Vereador Ainda em discussão O requerimento Uma palavra Vereador Boa noite Vereador Primeiro por favor Boa noite Está com a senhora A palavra Muito obrigado Boa noite Caro Presidente Jogana Presidente Soares Que no qual Cumprimento O funcionário Oficie O executivo Solestando informações Sobre o funcionário Adélio Zé da Costa Sendo Qual o local Trabalho do servidor Qual a função Exerccida por ele E onde o servidor Bate o seu ponto Registrando Sossegado E saída Do tamanho Desse termo Peço Deferimento Tal Tal Sala de sessões Quatro Exemplos Geraldo Crudualdo Vereador Que fez Autor Da Doe Regimento Bom Sr. Presidente Tomando Conhecimento De um documento Protocolado Nesta casa Hoje Manifestando Que ele tomou Conhecimento Na reunião Passada Através De áudio Através De conhecimento E chegou Até o executivo E analisando O documento Inclusive Assinado Pelo Sr. Prefeito Amancã E com uma Declaração Anexa Que eu faço Questão De ler Que veio Oriunda Da Secretaria Municipal De Assistência Social Ação Comunitária E Trabalho A Secretaria Municipal De Assistência Social Ação Comunitária E Trabalho Vem através Deste Informar Que a Horta Comunitária De Abaeté Tem tido Suas atividades Continuadas Mesmo De forma Diferenciada Devido A pandemia E que o Sr. Adélio Zé da Costa Coordenador Da Alta Comunitária Lotado Na Secretaria De Desenvolvimento Social E Econômico Tem desempenhado Suas funções Regularmente Informa Ainda Que o Sr. Adélio Tem frequentemente Comparecido A esta Secretaria Para resolver Demandas Inerentes A Horta Comunitária Coloco-me A disposição Para quaisquer Estrevescimentos Atenciosamente Ângela dos Santos Oliveira Araújo Secretária Municipal De Assistência Social Ação Comunitária E Trabalho Portanto Sr. Presidente Mediante Opinão minha E com este documento De Anexo Controladamente Vejo que O requerimento Se tornou Desnecessário Que já adiantaram A explicação Inclusive assinada Por uma secretária E o Sr. Prefeito Que representa O Executivo E na minha opinião Já está respondido O requerimento E acho que É desnecessário Continuar Dois meses É a minha opinião E muito obrigado O requerimento Ainda está Em discussão Caso algum Vereador Queira fazer O uso da palavra Manifesto Novamente Com a palavra Vereador Geraldo Contro Alto Senhor Presidente Só deixando bem claro Hora nenhuma Vou repetir Abusei Estou fiscalizando Com o denúncio Que fui abordado E assim Ainda Vou pedir Que Se As testemunhas Não falarem a verdade Pedir ao promotor Que ponha Eu junto com elas A criação Entendeu E outra coisa Seu Presidente Quando fala Que o requerimento Não é Necessário Eu acho Sim Que é necessário Gostaria Sim Quero que ponha Ele em votação Quem vê Que não é necessário Vota o contrário Só isso Muito obrigado Boa noite O vereador Com a palavra Agora o vereador Vandé De Terribeiro Boa noite Boa noite Senhor Presidente Muito obrigado Pela oportunidade Boa noite Aos notos e dias Ao público Aqui presente Aos ouvintes Da rádio Liderança Senhor Presidente Que inclusive Ele até está no grupo De risco Né E com certeza Alguns dias sim Ele pode Pode ter acontecido De que o vereador Não o encontrou A partir da denúncia Que na semana passada A gente fez Eu também fui conferir Né Cheguei a ir lá Na horta E a gente conversou Com ele Ele explicou Para a gente Como que ele está Fazendo o trabalho Então Não vejo necessidade Eu sou contra O requerimento Senhor Presidente Já deixo meu voto Uma palavra agora O vereador Salminho Boa noite O vereador Está com sua palavra Boa noite Senhor Presidente Onde eu cumprimento Todo A mesa Nosso colega Governador Presente Todos os ouvintes Boa noite a todos Pelo que Foi falado No ano passado Eu Fui contra O requerimento Que falou Sobre um período Grande Eu tinha conhecimento E fui atrás O ano passado Ele trabalhou sim Agora Esse ano Por esse Covid-19 E eu não sei Constar direito Porque eu não acompanhei Então Outra foi Mas eu não vou contra Também O que ele está dizendo E não vou a favor Do requerimento Hoje não Porque eu tenho certeza Que ele trabalhou Quando veio esse problema E parou As escolas Para o público As horas Também Podem reduzir Isso Porque eu trabalhava Com a humanidade Com as escolas Ajudando Então eu acredito Que está tudo ok Seguiria Com o filho E estão trabalhando Então Então eu Só controlo O que ele Então o que Então nesse momento Então eu coloco A palavra Passa a palavra Então o vereador Antônio Carlos Tataia Boa noite Boa noite Boa noite Qual a sua palavra Boa noite Foi aqui Eu também Acompanho aqui Pela atenção Já atendida O requerimento Obrigado Uma palavra novamente O vereador Geral do Podo Alto Senhor presidente Quando fala Que ele está no risco É Eu concordo Que pode Que está Mas tem várias Gente No risco Então Quando fala Que O requerimento Não é necessário Que ela pessoa Que eu conheço Do seu Adélio Eu acredito Assim Que ele queria Que esse requerimento Passasse aqui Para provar A inocência dele Eu acho Que quem não deve Não teme Eu não Não vou aqui Discutir mais nada Com ninguém Sobre esse requerimento Isso não cabe A eu mais Cabe ao Ministério Público É apurar E pronto Então Se os colegas De trabalho Queira votar Favorar Tudo bem Se não queira Está bem Só porque eu acho Que está tirando O direito do vereador Fiscalizar A função É fiscalizar Só isso mesmo Presidente Tá bom Obrigado Novamente Então o requerimento A pedir informações Qual o local Trabalho Subidora Funciona O trabalho E onde Subidora O que foi Dito Que o mesmo Gostaria De provar A sua inocência E ele Ele já está Consciente O seu valor Está Caso haja Manifestação E lhe pedir A secretária Para que faça A chamada Nominal Atendendo o pedido Então as manifestações Dos vereadores Colocam a votação Para ser feita Por chamada nominal Então um obrigado De cada vez Com gentileza Não precisa Se ter pressa E falar todos O microfone Para ser gravado Uma palavra A secretária Cris Grito Que faça Então a chamada Antônio Caso Tareza França Como já exposto Aqui antes Devido a resposta Dada pela administração Da declaração Da secretária Da ação social Entendo que Foi respondido Sou contra o requerimento Fernando Henrique Maranhes Favorável Geraldo Clodoaldo Favorável sim Salmo de Sérgio Almeida Contra Andrés de Ribeiro Contra Vicente Ferreira Manier Fica Sou contra a justiça Requerimento Rejeitado Por três votos Contra E dois a favor Bom Dando as sequências Agora Quero agradecer Inclusive A compreensão Dos vereadores Dos momentos Em que Eu fiz as interrupções Em questão Da discussão Do requerimento Dando as sequências Passaremos Para a terceira parte O grande expediente Uma palavra O vereador Geraldo Clodoaldo Senhor presidente Hoje eu recebi Outro questionamento Sobre a farmacinha Sobre a falta De remédio Na farmacinha A gente lamenta Muito O secretário Que vem aqui E fala Que tem 10 milhões E 600 Em caixa E faltando O básico Que é na farmacinha O remédio Então A gente lamenta A gente gostaria Que a administração Resolvesse Essa situação Que é a população Devido O vírus Devido O covid-19 Hoje A população Mais carente Devido Alguns Setores Não tem Não está funcionando Então a renda Fica mais baixa Sempre que estou Falando Sobre o covid-19 Ô Senhor presidente A população Assim Eu pedi A vossa excelência Que pedisse A secretária Sei que A vossa excelência Faz muito bem O trabalho Nessa casa Aqui Que vai pedir Ela simples A esplanar Hoje em dia O povo Não é bobo mais O povo quer saber E é o direito Da população Então a gente acha Assim E pede Com todo respeito A secretária de saúde Que eu tenho maior respeito Por ela Que vem aqui Esplanar Sobre a doença Só isso mesmo Obrigado Uma palavra Novamente O vereador Nenho Hospital Senhor presidente Claro que A secretária Vai atender Prontamente O convite Mas peça Ao vereador Que cumpra o regimento Faça um requerimento Bonitinho Apresenta a mesa Diretora Não espera Não espera a malta Ficar pronta Vem contra o regimento Por favor E eu tenho certeza Que a presença Não só dela Mas também Convidar mais pessoas Do executivo Para trazer mais informações De providências Que estão sendo tomadas E precisam ser tomadas Mas eu gostaria também Senhor presidente De Tranquilizar O pessoal O curador Lá da aldeia Hoje O executivo Nosso prefeito Armando Expediu uma ordem De serviço Porque lá O poço artesiano Está faltando água Não está atendendo A população Que durante o dia normal Durante a semana São 20 famílias E final de semana Chega a 80 Então a vazão Não está sendo Suficiente E O senhor prefeito Volta a repetir Oficializou hoje Uma ordem de serviço E que Está sendo Essa semana Não vai tardar Semana que vem As providências Para retornar O poço artesiano Aprofundar mais E antes do Natal Se Deus quiser Estaremos água Normalmente Pouro Da aldeia Gostaria Senhor presidente De mencionar Um fato aqui Decepcionante Irresponsável E inconsequente De um motorista Com um caminhãozinho Portando uma grade De grande ar Andando No nosso assolto Aqui Na nossa rodovia À noite Por volta de sete Sete e meia da noite No qual Atingiu Violentamente Uma van Que vinha Procedendo De morada nova Destino a Santa Luzia Ferindo várias pessoas Inclusive Vindo a outra Uma menina De Me parece Dez meses Parabenizar Salve Verde De forma Triste Mas parabenizar O nosso sistema De saúde Toda a nossa Saúde Deslocou Para o local Tentando amenizar Aquele sofrimento Nove médicos Presentes Todas as ambulâncias Inclusive Até o nosso prefeito Estava lá presente Nessa tragédia De uma pessoa Que deveria Ter saído Lá presa Uma mãe chorando A perda da filha Realmente A gente Fica muito triste Mais uma vez Está provada A responsabilidade Do povo de Abaieté Quem está aqui Nos nossos domínios No nosso perímetro Nós nos preocupamos Com o povo Pode ser de onde seja Mas se estiver conosco Nós somos responsáveis E cuidamos de todos Inclusive cuidamos Muito bem Do povo de Abaieté Gostaria de deixar Aqui o meu agradecimento A toda a saúde De Abaieté Que cuida tão bem De nós E de quem está Aqui passando Por nós Muito obrigado E boa noite Bom Como eu tenho mais Não gerador Escrito no terceiro expediente Quer falar novamente Geraldo Deixa eu passar Novamente a palavra O gerador O gerador Todo alto Qual é a palavra O gerador Senhor presidente Só mais uma vez Cobrando os requerimentos Que foi aprovado Aqui por essa casa Que até hoje Não veio Talvez amanhã Pode vir Que é os usuários Da as OTI 9 Da De luz Lásbica Também Gostaria também Do requerimento Que foi aprovado Aqui nessa casa Devido O dinheiro Da verba Que os empresários Iam passar Devido ao cemitério Para fazer o muro Do outro cemitério Que o nosso cemitério Já encontra Se lotado E outros Os contratos Dos imóveis Delugado Para o município Mais uma vez Eu estou aqui Cobrando Até para me levar Ao conhecimento Ao ministério público De todo jeito Vai ao conhecimento Ao ministério público Então Trazem os requerimentos Para essa casa Para a vossa excelência Passar por mim Para me levar Com provas Ao ministério público Só isso Bom Eu quero então Perguntar aos oradores Se mais algum Quer fazer outra palavra Não tendo nenhum Escrito No terceiro expediente Quero informar A população Que graças a Deus A emenda parlamentar No qual Eu pedi Ao deputado Estadual Douglas Mello Já está liberada A verba Se encontra A disposição Do município Para fazer A aquisição De um veículo Para a Secretaria De Saúde De Abaiateca E diante As informações Vindas Diretamente Do Deputado Estadual Antônio Nas Mello Eu então Encaminhei para A Prefeitura Municipal De Abaiateca Para ser mais preciso Para a Secretaria De Saúde De Saúde E também Para o Prefeito Armando Greco Um ofício Sobre-se tanto Que esse veículo Seja destinado Para atender Aos pacientes Que fazem Tratamento De Fisioterapia Na Policlínica Porque Muitos pacientes Não possuem Veículos E se Encontram Fisicamente Debilitados Sem condições Se locomoverem Até o local O tratamento E muitas vezes Também Sem condições De pagar Um táxi Para trazer Esses pacientes Que necessitam Desse tratamento De Fisioterapia Até a Policlínica E depois De voltar Para as suas casas Saber tudo Dessa deficiência Então Que isso É seu ofício Sugerindo Que esse carro Repito Que graças a Deus Eu consegui Condutaça Doutor As Mello Para a Secretaria De Saúde De Abaiateca Seja então Colocado A disposição Para estes Pacientes Então sim Quero agradecer Muito a Deus Nossa Senhora Por usar Senhora conhecida Por Ter Nos concedido Mais Essa conquista Para a população De Abaiateca E como sempre Agradecer Prefeito Armandinho Que está sempre Aceitando As emendas De todos os Vereadores Independente Se a situação A oposição Chegou A prefeitura E para o município De Abaiateca Em Nascimento Então a gente tem Que reconhecer E agradecer Né Esse Esse lado Também Do prefeito Amandinho Onde fez Muita diferença Para o nosso município Esse paixão Vai ter Está cada vez Melhor E realmente Está Ele mesmo Fala E não foi Só graças A Aos conhecimentos Dele Não Aos contatos Que ele tem Nessa casa Os vereadores O ajudaram E muito Trazendo recursos Para a nossa cidade E Não havendo mais Nada a tratar Declaro Encerrar Essa reunião Boa noite a todos Boa noite a todos